Boa finta de fio em Jurandir. É um jogador bastante rápido, tem algumas fintas até desconcertantes. Bom lançamento, bom lançamento para Ney. Atenção, esporte é cultura. Ney, camiseta número 9. Flamengo 1. São Paulo 0. Novorumbi 22. E a festa da torcida do Flamengo. Jurandir cometendo falta em fio. Zanatta colocando a bola no local para fazer a cobrança. Dá fio. Tem Jurandir pela frente, escapou de Jurandir, fez a invasão, Ney corre ao lado. Esporte é cultura. Flamengo, fio, número 10. Segundo gol. Agora em Morumbi, São Paulo. Flamengo 2. São Paulo 0. O gol aconteceu aos 33.